Bom, Mauro, Copa do Brasil ontem a portuguesa carioca venceu o Sampaio Corrêa, se classificou para a terceira fase. O Atlético Goianiense derrotou Nova Benécia por 2 a 1, está classificado. Com muita emoção, Vila Nova de Goiás derrotou o Guarani nos pênaltis, empate 2 a 2 no tempo normal. E a classificação nos pênaltis do Vila Nova e o Ceará venceu a Tunaluso por 2 a 0. O Ceará está garantido também na próxima fase, a terceira da Copa do Brasil. Hoje tem ABC e Autos do Piauí, Motoclube do Maranhão e Tombense, Globo do Rio Grande do Norte contra o Brasiliense, Tocantinópolis contra o Cascavel e o Tum Tum, o Tum Tum do Maranhão recebe o Cruzeiro às 8h30 da noite em Tum Tum, na cidade de Tum Tum. Esse é o jogo, esse é o jogo, quero saber do resultado. Tem Paulistão também, né? E o Cruzeiro, tem a logística de 10 horas para chegar em Tum, a delegação do Cruzeiro para encarar a equipe maranhense. E tem o São Paulo também, 9h30 da noite no Morumbi contra o Manaus e o CSA diante do Pai Sandu, tudo isso pela Copa do Brasil, ainda segunda fase. E Paulistão, Araraquara, para o estômago de Roviário e Santos. Queira, deixa definitivamente a situação incômoda de risco de rebaixamento no campeonato. E aí pode se classificar ainda para a próxima fase desse regulamento bipolar do campeonato paulista. Qual que é o jogo, Jorge? Eu dei uma... Tá, deu o Santos com... Ferroviário e Santos, hoje em Araraquara às 7 da noite, os dois times têm 10 pontos, a Ponte Preta tem 8 na zona do rebaixamento, então quem vencer elimina a chance de rebaixamento aí. O Cristiano Ronaldo já também está negociando com o Palmeiras, não? Todo mundo que é eliminado da Liga dos Campeões, vem para o Palmeiras, né? Ó, mais um X e um grande astro dos maiores da Liga dos Campeões da Europa. Depois de meia, chegou a hora de Cristiano Ronaldo. Dos maiores e melhores, só prossegue com a camisa do Bayern de Munique, o polonês Lewandowski. Porque ontem, em Old Trafford, o Manchester United perdeu em casa a final da Liga dos Campeões da Europa, da Champions League, ao ver o Manchester United, seu time, perder para o Atlético de Madrid por 1 a 0. Na ida tinha sido 1 a 1 e ontem 1 a 0 para a equipe espanhola. Outra surpresa ontem, não é privilégio nosso e da Copa do Brasil, surpresas não. Na Liga dos Campeões ontem, mais uma surpresa, o Benfica foi a Holanda e Amsterdã, venceu por 1 a 0 o Ajax no jogo de ida em Portugal, em Lisboa, foi 2 a 2.